Vamos fazer a striptease natal! Joga a mãozinha pra cima e grita tome! Tome! Cada britinho das solteiras! O som que eu vou cantar agora, todo mundo vai gostar Quando eu subir no palco, todo mundo vai gritar A minha roupa eu vou tirar Eu vou tirar, eu vou tirar Eu vou tirar a minha roupa e natal eu vou tirar Eu vou tirar a minha roupa, eu vou tirar Se liga só! Dança menino e menina, dança homem e mulher Se liga aí galera, eu vou tirar o meu boné Tirar o boné, tirar o boné Dança menino e menina, dança homem e mulher Dança menino e menina, dança homem e mulher Olha a natal tá indoidão e a mulher nada agora grita Quem tá curtindo o som vem atirando a camisa Tirando a camisa, tirando a camisa Olha quem tá curtindo o som vem atirando a camisa Olha quem tá curtindo o som vem! Tira a camisa, tira a camisa O som que eu vou cantar agora, todo mundo vai gostar Eu disse vai, cavaleiro! Quando eu subir no palco, todo mundo vai gritar Eu disse vai! A minha roupa eu vou tirar Eu vou tirar, eu vou tirar Eu vou tirar a minha roupa, eu vou tirar Vem! Essa é a banda doida, cavaleira, show de bola Se liga aí gatinho, eu vou tirar o cinto agora Tira o cinto agora Vou dançar piriguete, a patricinha nessa hora Olha que dança piriguete, a patricinha nessa hora E pra mostrar que é diferente, o meu batera toca salsa Enquanto a banda toca Cadê o rito das solteiras? Eu posso jogar o cinto pra vocês? Lá vai, hein? Cuidado pra não machucar Vou contar! É o... Já tirei o boné? Já tirei a camisa Já tirei o cinto Falta o cara, Natal Mas eu só posso tirar a roupa aqui no meu estado Na minha cidade, na minha capital Que meu estado é quente no clima e quente nas mulheres E hoje eu tô igual a chuveiro elétrico A mulher que encostar em mim Sai quente e molhadinha E a frase que não pode faltar Tira! 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 Enquanto a banda toca Eu vou tirando a minha calça Olha que enquanto a banda toca Eu vou tirando a minha calça Parou! A música já terminou Quem gostou faz silêncio Agora pode gritar! Eu vou tirando a minha calça Eu vou tirando a minha calça Eu vou tirando a minha calça